Cristo entra no orto a sãs Inclina-se a orar Triste, ergue a Deus a voz Dispõe-se a nos salvar Que angústia ao ouvir em dor Em sangue se torna seu suor Afasta este canse meu Oh Pai, se possível for Quanto sofrimento atroz Provou o Salvador Vede quanto amor por nós Divino e santo amor Aos ombros suportou a cruz Por nós se dispôs a morte e a dor Mas logo ressurgiu em luz Tornando-se vencedor Tornando-se vencedor Tornando-se vencedor Tornando-se vencedor